Eu vou trazer uma pergunta do Francisco Cola, que eu acho bem legal. Marcelo, você trabalhou com o saudoso Paulo Schreber, do Almá. Na sua opinião, qual era o diferencial do Paulo? Abraço. Ah, o que chamava a atenção no Paulo, mais do que tudo, e claro, ele tá falando agora, acredito que seja obviamente, guitarristicamente, era técnica, né? O Paulo tinha uma técnica impecável, assim, uma... Tudo. A parte técnica toda, de palhetada ligado, sweep, ele fazia isso tudo muito bem, com muita facilidade, com muita clareza, né? Então, eu acho que esse era o grande lance do Paulão, assim, além da pegada, né? A parte de play, né? De performance, e aqui eu não tô falando de performance de palco, né? De performance... Vitarrística mesmo. Vitarrística mesmo, né? Eu acho que isso era o que mais chamava a atenção, assim. Não que ele não tivesse... Não que ele não tivesse outras virtudes musicais, né? Não é isso. Mas essa... Eu acho que o que chamava mais a atenção era isso mesmo, era essa parte mecânica, né? Do instrumento. E o convívio pessoal, ele era mais fechadão mesmo? Não, cara. Não era. Isso é uma... É uma falsa impressão que ele passa. Com quem ele era próximo, ele era muito engraçado, piadista, sacana pra caramba, fazia piada de tudo, sacaneava todo mundo, com um coração gigante, assim, um cara que, porra... muito bonzinho, cara. Muito legal o Paulo, assim. Eu gostava muito, mas muito dele mesmo. Era um crianção. O Paulo era mais velho que eu, se eu não me engano, um ano. E era um crianção, assim, sabe? Aquela pessoa de alma pura, assim. Ele tinha muito essa característica, assim. Que legal, mano.